Vamos voltar à discussão de mérito sobre as duas ações diretas de inconstitucionalidade que examinávamos na assentada de ontem. Ação diretas de inconstitucionalidade número 4.357 e ação diretas de inconstitucionalidade número 4.425. A senhora tem a palavra. Senhor presidente, egrégio plenário, luz representante do Ministério Público, senhores advogados presentes. Senhor presidente, nós temos agora o capítulo inerente às inconstitucionalidades materiais. Há uma pluralidade de causa petende, de sorte que com toda a boa vontade que eu sempre tenho manifestado de resumir os votos, aliás, que não tem sido uma experiência muito feliz e essa minha solidariedade ao plenário, porque às vezes sempre o plenário indaga algumas coisas que não estão explicitadas nessa consolidação que eu procuro fazer para poupá-los. Nesse caso específico, eu necessariamente terei que proceder à leitura de alguns trechos, tanto mais que a matéria de extrema relevância e anseios sociais em torno dessa questão e eu então peço vênia para não utilizar de hábito. Aliás, bem advertido na última sessão pelo ministro Celso de Mello, que com a sua experiência conhece com o seu exemplo, fez aqui uma alusão que eu deveria ter lido o voto e não fiz em prol da, digamos assim, não assodamento, mas uma celeridade na possibilidade de julgar. Senhor presidente, vamos então às inconstitucionalidades materiais. Em algumas delas eu tenho possibilidade de fazer uma síntese, em outras efetivamente é impossível. Eu passo então ao exame das numerosas alegações de inconstitucionalidade material da Emenda 62 de 2009 e de modo a racionalizar o enfrentamento dos diversos argumentos brandidos pelos autores, ministério que se avalie, em primeiro lugar, aqueles direcionados à nova disciplina contida no corpo permanente da Constituição Especial, o seu artigo 100. Em seguida, serão analisadas impugnações dirigidas ao regime especial para pagamento de crédito precatório, com o substanciado no artigo 97 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Durante todo esse itinerário, cumpre ter em mente, com premissa na faixa, uma leitura necessariamente axiológica das cláusulas pétreas encartadas no artigo 60, parágrafo 4º, que não devem ser interpretadas como se incorporassem um sufocamento absoluto das tentativas de o próprio povo brasileiro redesenhar seu destino coletivo como bem exposto no parecer do Procurador-Geral da República. É que a emenda constitucional figura como o instrumento mais valioso de expressão da vontade democrática no cenário de estabilidade institucional. Os rigores formais que cercam a sua edição, como exposto no tópico anterior e, sobretudo, quando comparados com o procedimento próprio às demais espécies normativas, exigem do Poder Legislativo uma robusta manifestação político-deliberativa para traduzir em texto escrito a pretensão de normatizar a vida em sociedade. Por certo, pretendeu a Constituição conter mesmo tais iniciativas quando voltadas a abalar o que se pode denominar de núcleo da identidade constitucional ao instituir os limites materiais ao poder de reforma no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional. Em outras palavras, não se pode negar que é justamente a função principal das cláusulas pétreas afastar da esfera de atuação dos agentes políticos determinados valores mais elevados, subtraindo-os do alcance do poder constituinte derivado. Na tarefa de assegurar tais valores, porém é imprescindível que a postura hermenêutica assumida por esta Corte sofra o influxo do princípio democrático, impõe-se a autocontenção judicial, de modo a tutelar tão somente o núcleo essencial dos princípios tocados pelas cláusulas pétreas. Com efeito, pretender, como disse ontem o ministro Celso de Mello, pretender cristalizar para todo e sempre as minúcias de uma dada disciplina constitucional significaria, como aponta a doutrina, inviabilizar que as gerações sejam artífices de seu próprio destino. E aí eu trago novamente a palavra do professor Rodrigo Brandão na sua obra Democracia, Direitos Fundamentais e Cláusulas Pétreas. Cumpre as emendas constitucionais o relevante papel de readaptar o texto constitucional para sintonizá-lo com a evolução da realidade social. Vedar em absoluto esse caminho para a frente e a mais valiosa manifestação da soberania popular consolidaria o governo dos mortos sobre os vivos, em prejuízo, no longo prazo, da própria estabilidade constitucionais. Foram essas as premissas teóricas, a meu sentir, que basearam o voto de Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, no julgamento da DI 3.105, redator para a Código Ministro de César Peluso, relativo à validade da emenda constitucional 41-3, ao instituir a contribuição previdenciária dos nativos, assentando que o povo tem, sim, o direito de definir o seu futuro diretamente ou por meio de representantes ungidos com o voto popular. Assim, a leitura atualmente defendida pela doutrina constitucional das cláusulas pétreas, inspirada no princípio democrático, impõe que se reconheça deferências às robustas manifestações democráticas expressadas por meio de imensa Constituição, que só podem ser declaradas inconstitucionais para tornar absolutamente inalterável para todo e sempre determinado dispositivo constitucional, quando estiver em jogo o núcleo essencial dos valores protegidos pelo artigo 60, parágrafo 4º, que versa exatamente sobre as causas pétreas. E essa introdução, ela é necessária porque nas várias causas repetentes são, digamos assim, enfrentadas e suscitadas, afrontas às cláusulas pétreas constitucionais. Então, o que se quer colocar é que as cláusulas pétreas não podem também fazer com que gerações futuras vivam sob o império de gerações passadas. Perfilhando esse mesmo entendimento, eu trago à colação rapidamente uma passagem muito interessante do ministro Sepúlveda pertenço no julgamento da medida cautelar no mandato de segurança 23.047, sua relatoria, ao assentar que as limitações materiais ao poder constituído de reforma, que o artigo 60, parágrafo 4º, da lei fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação neles se protege. Em suma, a leitura democrática das cláusulas pétreas, que impõe uma dose razoável de autorrestrição ao judiciário no controle da constitucionalidade de emendas, é que há de informar as resoluções das questões que eu passo a enfrentar. Sr. Presidente, aqui eu tenho a impressão de que eu posso sintetizar sem sacrifício do texto. A primeira impugnação a essa emenda é uma alegação, quer dizer, são vários dispositivos. Nós já superamos a inconstitucionalidade formal, que poderia eliminar todo conhecimento em relação às matérias remanescentes. Mas há vários fundamentos que entendam importante que sejam suscitados, ainda que sejam para serem rejeitados e outros eventualmente acolhidos, para que o plenário tenha uma rememoração daquilo que fora o voto do ministro Aires de Brito. Então, há aqui uma superpreferência, uma superpreferência de idosos, cujo texto é o seguinte, parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição. Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares tenham 60 anos de idade ou mais, na data da expedição do precatório, ou seja, portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação. Sr. Presidente, eu faço aqui um histórico bastante exaustivo sobre, digamos assim, o movimento constitucional desde a criação da ordem dos precatórios de natureza alimentícia até esses precatórios, essa ordem mais sensível aos doentes, às pessoas de 60 anos. E eu, tentando aqui sintetizar as conclusões, o eminente ministro relator entendeu de acolher em parte a alegação dos requerentes para dar uma interpretação à Constituição com redução de texto, excluindo os precatórios na data da expedição do precatório. Ou seja, para o ministro Ares Brito, todos os precatórios de pessoas com 60 anos, quer aquelas anteriores, mas que já estariam incluídas, quer as que fizessem 60 anos no curso do precatório, deveriam, digamos assim, receber com prioridade. Eu faço esse histórico das preferências dos precatórios alimentícios até o dia de hoje para concluir que o poder público tem de se organizar para pagar. De sorte que se essa organização da ordem cronológica dos precatórios for atendendo as datas de aniversário, o poder público não vai conseguir se organizar para fins de pagamento desses precatórios. Quer dizer, sob o ângulo da proporcionalidade, da razoabilidade, essa regra constitucional não me pareceu violar nenhuma cláusula constitucional. Pelo contrário, eu entendi e expresso aqui no voto, e com isso, só para amenizar, já estou pulando umas cinco páginas, eu concluo aqui que essa foi uma fórmula de melhor atender a muitos do que a um só credor de valor elevadíssimo, privilegiando uma massa de pequenos credores. Então, não entendi que aqui houvesse uma inconstitucionalidade. Uma outra causa petende, arguida, e com isso nós pulamos aqui inúmeras páginas, mas, na verdade, nesse particular, estou rechaçando essa inconstitucionalidade. Eu, então, trago aqui a segunda causa petende, que é a causa petende da compensação. Não sem antes, dentre tantas manifestações, dentre várias passagens doutrinárias, citar até por uma questão de meritocracia intelectual, esse trecho do parecer da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que, num quadro de escassez de recursos, é proporcional e razoável que, ao mesmo tempo em que se assegura prioridade a tais pessoas, outras tantas também credoras de prestação de natureza alimentar não fiquem ao desamparo. O limite, portanto, tem em conta o postulado da sociedade fraterna, que é atenta à diferença acolhedora de seus idosos e doentes, mas conscientes também de outras urgências e que é necessário equilibrar todas essas demandas. E aí, depois, aqui cito uma série de doutrinadores que também evoluem nesse sentido, destacando-se aqui um texto monográfico de Fernando Faculiscaff sobre o uso de precatórios para pagamento de tributos após a emenda constitucional de 62, em cujo texto o eminente doutrinador esclarece que o poder de reforma constitucional bem pode instituir um benefício, preferências entre débitos já favorecidos, até mais amplo, como também pode deixar de instituí-lo. E, se assim é, incontroverso que pode fazê-lo por modo limitado, segundo a parêmia de quem pode o mais, pode o menos, aqui perfeitamente aplicar. Então, nesse particular, eu rejeito as inconstitucionalidades alegadas quanto ao artigo 100, parágrafo segundo a Constituição Federal. Eu não sei se, V. Exª, a ministra Carmen Lúcia sugeriu um eventual fatiamento dessas questões ou eu até tenho a impressão de que nós podemos prosseguir em relação às questões de mérito que agilizam o julgamento. Você propõe um destaque? Não, eu não proponho, apenas conversando com a ministra... O senhor Dias, e o que o ministro Pux, me parece, diz, e eu concordo, é que se cada dispositivo for sendo examinado e votado, facilita para os ministros saberem exatamente qual é o dispositivo votado e a discussão sobre ele. Porque são matérias diferentes, quer dizer, tudo é precatório, mas... Então, o senhor está de acordo com o fatiamento, digamos assim? Mais seguro, presidente, porém, por isso. Bom, naquela lei de Alagoas, nós levamos um pouco mais de tempo, mas nós fracionamos a lei inteira. Eu penso, senhor presidente, se a senhora me permite... Não, ministro, ele pede a palavra. Pois é. Eu penso que esse, pelo menos do meu ponto de vista de encarar essa questão dessa emenda constitucional, qualquer um dos dispositivos, ainda que considerados isoladamente, no meu entender, supõe um contexto geral que teria que ser, pelo menos da minha parte, investigado de modo global. Quer dizer, no meu pano, de modo algum a que haja esse fatiamento, mas, desde logo, eu adiantaria que eu precisaria de um tempo maior para colocar já o primeiro item do fatiamento num contexto mais amplo. O ministro Fux leia todo o seu voto, no que diz respeito ao mérito, e depois a votação seja feita de modo, enfim, fatiado, para que nós entendamos a mecânica. Porque, realmente, realmente, a nova sistemática de pagamento de precatórios é uma metodologia única, é um todo único, precisa ser compreendido. Mas tem muitos aspectos. Sim, sim, há múltiplos aspectos. De qualquer modo, existe umas premissas. Existe umas premissas. Vários fundamentos. Essa é a dificuldade. Isso diz respeito, por exemplo, no parágrafo 2º do artigo 100, especificamente sobre a superpreferência para aqueles que tiverem pelo menos 60 anos na data da expedição precatória. A expedição é esta. E isso tem uma finalidade, uma justificativa. Outra é o parcelamento, outra é a compensação. É pela relevância da matéria. É o que eu deixo, sim, mas... Se o ministro Fux conseguir, em cada item, digamos assim, apresentar, e certamente apresentará, um raciocínio encadeado, para que nós possamos entender realmente a substância... Isso aqui é o seguinte, eu vou narrando o regime, esse novo regime de pagamentos precatórios e, evidentemente, as impugnações que ele sofre. Então, há uma impugnação, essa é a superpreferência. Então, eu dei aqui as razões pelas quais se impugna isso, não é? Essa superpreferência e a conclusão a que o ministro Fux chegou e a que eu cheguei. Onde eu puder sintetizar, eu sintetizarei. Há casos que é impossível. Então, agora eu acho que fica claro, fica fácil julgar ela. No fatiamento, seria para tornar a coisa muito mais clara, mais límpida. Mas o que o ministro propõe é isso, que ele clareia e acaba fazendo até o link necessário. O excelente já concluiu o primeiro item? Parágrafo 2º, artigo 100. Concluir dentro dessa proposta de sintetizar. Eu lembro, por exemplo, que para a compreensão do ministro Gilmar, que ontem, claro, ele teve que resumir, fazer um resumo do resumo do resumo, um juízo de improcedência encerra. Não, mas o ministro Gilmar julgou em procedente numa postura da jurisprudência de resultado. Ele disse assim, isso está dando certo e de sorte que não vamos mexer nisso e eu estou sem tempo para votar. Esse é o meu entendimento. Muito bem, mas ele efetivamente não debateu item por item. Quer dizer, nós estamos aqui para... Eu não tenho, digamos, nenhuma restrição. Se vocês têm essa memória toda, eu não tenho nenhuma restrição a que eu leia até... Eu estou na página 22 e vou até 59. Se a memória estiver bem refrescada, eu vou sintetizar onde eu puder. Mas tenho a impressão de que realmente a votação de tema por tema talvez seja melhor. Porque, por exemplo, eu posso não me convencer em relação a um fundamento e o outro ministro pode entender que por esse fundamento ele acolhe, mas pelo outro não acolhe. Enfim, eu acho que isso é natural do julgamento das declaratórias de inconstitucionalidade e das ações em geral, quando elas têm pluralidade de causas de pedia. Posso ficar com uma, não ficar com a outra. Em número, às vezes, nós já fizemos isso. Não, eu, por exemplo, naquela lei de Alagoas da criação do Juizado Coletivo Criminal, nós votamos artigo por artigo. O Estatuto da OAB foi a mesma coisa. Demorou um pouco, mas é melhor. Sim, o Estatuto da OAB é um pedido de vista sobre certos dispositivos. Eu pergunto. Então, só para conseguir completar o meu pensamento, o que eu quis dizer é que eu acho que nada impede que cada um de nós, ao votar, expressemos desde logo, segundo a nossa convicção, um pensamento global, um julgamento global ou segmentado. Eu, particularmente, digamos assim, me inclino na linha do ministro Fucas, porque também, para a minha memória, é mais fácil. A proposta de fatiamento, que já foi utilizada em outros julgamentos, ela contém, digamos, um dado de racionalidade muito maior, facilita. O exame específico de cada regra normativa impugnada. No entanto, é possível que haja e há uma relação, um vínculo de conexão entre diversos preceitos. E, portanto, não caberia aí, sim, uma abordagem meramente tópica, estritamente isolada deste ou daquele parágrafo. Aliás, até para a tranquilidade de todos, eu dividi nos tópicos interligados. Super preferência, compensação, atualização monetária e o regime especial. Eu acho que, ainda que haja esse fatiamento, a abordagem pontual, ela há de ser, enfim, tematicamente consistente com este vínculo, com essa relação de conexão que há entre as várias prescrições. Eu, por exemplo, cito aqui, a doutora Procuradoria Geral da República, ao opinar nesta causa, entendeu que o artigo 97 do ADCT deveria ser reconhecido inconstitucional por arrastamento. É claro, a inconstitucionalidade consequencial, por efeito consequencial, por arrastamento, supõe a vinculação daquela regra a uma outra que teria sido declarada inconstitucional pela Corte. Então, é preciso atentar a esses fatos, sob pena de proferirmos decisões que poderão resultar dispares quanto à sua conclusão e, às vezes, até um pouco inconsequentes. Já que nós não temos um consenso... Não, mas o ministro Fux afirma que ele, enfim, faria esta análise, mas buscando uma abordagem compreensiva de todos aqueles preceitos que guardam entre si esta necessária conexão. Sem dúvida. Então, vossa excelência, prossegue. Bom, o senhor colegiado está de acordo. Eu passo agora, então, quer dizer, vossa excelência não votou, a vossa excelência não submeteu à votação, essa primeira... Vai submeter à votação ou eu vou... Eu vou usar a metodologia. O ministro relator, na verdade... Eu rejeito a inconstitucionalidade. O ministro relator, no artigo 6º, julga em procedência. O ministro relator, na interpretação conforme, com redução de texto. Com redução de texto. Para dele subtrair a cláusula da data de expedição do precatório. Exato. E aí eu digo o seguinte, quer dizer, com essa redução de texto, nós vamos ter que considerar que todo mundo que fizer 60 anos, mesmo que initinere, vai ter que reorganizar a ordem dos precatórios. Então, não há nada de razoável que o poder público estabeleça um critério. E aqui eu cito várias passagens no sentido de que isto é, digamos assim, perpassa por todos os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, não viola nenhum direito fundamental e atende uma massa maior de credores mais velhos, doentes. Então, vamos dizer assim, se nós consideramos que o centro de gravidade do ordenamento jurídico hoje é a dignidade da pessoa humana, atender a doentes e a pessoas idosas, não há nada mais escorreito sobre o prisma constitucional e ideológico, não é? Ministro Fux, então concretamente, sobre o parágrafo segundo... Então, eu rejeito essa inconstitucionalidade do parágrafo segundo. Julga e procedente. Ministro Teori. Senhor presidente, eu vou insistir num ponto. Não estou contra o fatiamento desse julgamento. Todavia, o julgamento de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional é muito diferente do julgamento de inconstitucionalidade de uma lei infraconstitucional. Porque o parâmetro de legitimidade de uma emenda constitucional são as cláusulas pétreas apenas. De modo que o que nós estamos decidindo aqui, única e exclusivamente, é se essa emenda constitucional ofendeu ou não cláusula pétrea. É só isso que nós estamos julgando. E, a bem da verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela alega a violação de cláusulas pétreas, como, por exemplo, separação de poderes, violação de direitos fundamentais. É só isso. Por isso que eu acho difícil nós julgarmos individualmente, não me oponho, apenas o meu voto já nesse primeiro tópico vai ser praticamente completo, porque vai valer para todos os outros. É isso que eu quero dizer. Então, se a V. Exª me permite, eu vou votar com essa, nesse princípio. Você vai adiantar já o seu voto em relação a... Para praticamente tudo. Isso dificultaria... Eu tenho impressão de que aí nós vamos recair no mesmo problema que nós recaímos aqui num julgamento recentíssimo, fatiado, em que, assim, no limite da discordância, chegou a ser uma conclusão absolutamente inviável na prática e que acabou não sendo adotada. Cada um vota como quer. É impossível, Sr. Presidente. É impossível, porque, no mínimo, há um certo, digamos assim, uma certa irritualidade, digamos assim, nesse comportamento colegiado. Por quê? Porque eu não me manifestei no voto visto ainda sobre o ponto e o colega já vai adiantar. Não tenho nada, digamos assim. Eu trabalhei 10 anos com o Ministro de Teoria e conheço a maneira dele trabalhar. É que aqui eu me adaptei a essa realidade. Então, o fatiamento... Eu só estou dizendo que, para votar nesse ponto, eu... Não, não, mas a ministra Rosa também, de alguma maneira, aventou a possibilidade de utilizar a metodologia do ministro Gilmar Mendes. Claro que foi uma metodologia de urgência. Ele tinha que sair. Não é a mesma coisa. Mas, de qualquer maneira, se os colegas forem antecipar o voto, aí eu já acho mais razoável eu ler tudo. Você está lembrando um fato muito interessante. Eu me lembro que, durante o julgamento da AP 470, quando se decidiu pelo fatiamento, eu me restringi aos pontos feridos pelo relator sob pena do revisor ultrapassar o relator. Ou seja, analisar questões que não foram ainda examinadas pelo relator. E, na verdade, nós todos tínhamos votos. Todos, mas eu não sei. Exato. Mas nós tínhamos votos prontos sobre tudo. Pois é. E eu acho que aqui, nesse caso também, com a dívida vênia, se nós individualmente examinarmos a emenda como um todo e o eminente relator se pronunciar apenas sobre alguns pontos, nós estaremos agindo antiregimentalmente, porque nós estaremos votando antes do próprio relator. O ministro Aris Brito, que já votou. O relator, o relator, já não está mais compondo. É o relator. Ah, o relator. Corremos também, quase todos nós, nos julgamentos anteriores, quando o julgamento é muito dilatado no tempo, ele é retomado muitos meses ou, às vezes, anos depois, nós nos ouvidamos de quem foi o relator original. E, neste caso, o relator original é o ministro Aris Brito. Mas, enfim, de qualquer maneira... O ministro Fux, eu tenho visto aqui, não há um consenso sobre a metodologia. Imagina. Vossa Excelência teria algum problema em continuar o seu voto? Não, nenhum. Prossiga. Prossiga. Segundo o artigo 100, a licença de um consenso. Nós vamos adotando aqui. Vamos ao próximo. E eu me comprometo, evidentemente, a sintetizar onde for possível. Então, vamos rejeitar. E vamos agora à compensação. Do outro lado, sustento os autores a inconstitucionalidade do disposto do parágrafo 9 e 10 do artigo 100 da Constituição, nos quais se lê, respectivamente, que, no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação deles, deverá ser abatido, atido em compensação, o valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa, e constituídos quanto credor original pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados àqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. E, sob o ângulo procedimental, que, antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará a Fazenda Pública devedora para a resposta, de até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preenchem as condições estabelecidas no parágrafo 9 para os fins nele previstos. As alegações, nesse ponto, são numerosas e podem ser, assim, sintetizadas. Em primeiro lugar, ao tornar obrigatória a compensação do crédito executado com tributos, a emenda constitucional teria violado o direito de liberdade do credor, artigo 5º da Constituição Federal, já que limitado o poder da vontade do indivíduo sobre a disposição de seus bens, quer dizer, uma compensação compulsória, automaticamente destinada à compensação em hipótese coercitiva de cobrança de tributos, de modo que segue o argumento, dever-se-ia, segundo a petição inicial, conferir interpretação conforme para condicionar a compensação, a anuência do credor privado. Aponta-se ainda e suposta afronta a duração razoável dos processos, artigo 5º, inciso 78, pois o incidente de compensação gerará um novo foco de litigiosidade. Alegra-se, além disso, que a compensação violaria o direito de propriedades eventuais excepcionais, pois caso haja a cessão do precatório, a fazenda poderá compensar o crédito do atual titular, tão somente com os débitos do credor originário, segundo dispõe textualmente a Constituição, o que conduziria ao final a que o titular do último crédito receba menos do que faz juiz, e isso em razão de débitos que não são seus, tornando assim inviabilizada, sob ângulo prático, a operação de cessão de precatórios. O regime também feriria a segurança jurídica, artigo 5º caput, pois o seccionário poderá ser surpreendido pela compensação operada com relação a débitos adquiridos pelo sedente, posteriormente à cessão, sem qualquer balizamento que garanta previsibilidade. Haveria ainda a violação à igualdade, de vez que o parágrafo 9º inclui, sob o âmbito da compensação, as parcelas vincendas de parcelamento, mas exclui os débitos impugnados judicial e extrajudicialmente, sendo que as duas hipóteses de impugnação e de parcelamento, de acordo com o Código Tributário Nacional, devem ser já a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que não haveria motivo para sujeitar à compensação o contribuinte que optou por pagar, ainda que sob parcelamento, e não fazê-lo com relação ao que tenha oferecido impugnação, o que só estimula a litigiosidade. Por fim, ainda no que concerne à compensação, alegam os autores da ADIM que o artigo 6º do corpo da emenda, ao estabelecer que ficam também convalidadas todas as compensações de precatórios com tributos vencidos até 31 de outubro de 2009, da entidade devedora, efetuados na forma do parágrafo 2º do artigo 78, realizadas antes da promulgação da emenda constitucional, que essa regra ofende o direito adquirido, pois não poderia ser impedida a compensação futura de parcelas já vencidas, de acordo com o parcelamento referido pelo artigo 78, parágrafo 2º do ADCT, razão pela qual se mostraria inválida a restrição de convalidação, tão somente no que toca aos tributos vencidos até a data de 31 de outubro de 2009, ou as compensações realizadas antes da promulgação da referida emenda. O eminente ministro relator acolheu as impugnações para declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal ao fundamento de que a sistemática de compensação ali prevista implica violação à coisa julgada, embaraço à efetividade da jurisdição, desrespeito ao contraditório e ampla defesa, além de ultraje a isonomia entre o Estado e o cidadão. E aqui eu entendo que essas matérias são complexas, e nessa parte, como eu vou juntar o voto, é possível que eu possa sintetizar, eu então faço uma abordagem do Instituto da Compensação e concluo, depois dessa longa abordagem, que, no meu modo de ver, num primeiro momento, sob o ângulo da liberdade, a compensação não viola a liberdade do credor, na medida em que toda a compensação no ordenamento jurídico nacional opera-se de pleno direito, sem que dependa da vontade dos credores de recíproco. Isso cito aqui o professor Gustavo Tepedina, a professora Heloísa Helena Barbosa, a professora Maria Celina Bodin, que tem um trabalho memorável sobre a interpretação do Código Civil à luz da Constituição da República, publicado pela Editora Renovar em 2007. O suporte fático da compensação prescinde da anuência ou do acordo, perfazendo o ex-legi diante de circunstâncias objetivas a saber, reciprocidade de dívidas, liquidez das prestações, exigibilidade dos débitos e fungibilidade dos objetos. Reunidos tais elementos, não é cabível exigir a anuência do credor para que ocorra a compensação, pois disso resultaria, em última análise, um tratamento mais restritivo para a fazenda do que ocorre na compensação entre créditos privados em geral, que independe da concordância operando Y yuri. De igual modo, no meu modo de ver, porque são várias as causas de pedir, a compensação também não viola o direito de propriedade do credor na medida em que se terá seu crédito compensado é porque também deve ir fazendo uma prestação líquida, exigível e fungível, como estipula o Código Civil Brasileiro. Em verdade, a compensação funciona como uma garantia da preservação da boa-fé na relação entre o credor público e o credor privado, reciprocamente considerados à vertente em que a senhora observa, pois impede que o credor privado receba seu crédito sem pagar o que deve ao credor público. E aqui, mais uma vez, eu destaco uma passagem da Procuradoria da República no sentido de que a providência vem ao encontro da coletividade, porque se os recursos são escassos, como parece revelar o quadro histórico da inadimplência dos precatórios, nada mais justo que aqueles que têm a receber acertem seus débitos, primeiramente junto ao Estado, materializando-se aqui a igualdade material. Então, eu, por enquanto, estou rejeitando a alegação de inconstitucionalidade sobre o pálido da compensação por entender que não viola a liberdade do credor nem viola o direito de propriedade. Ainda não acabei. Diga a gência com o relator. É, nesse particular. Não, não acabei. Estou destacando as causas de pedir. Quer dizer, o objetivo da regra é evitar que a... Eu falo da cessão de crédito, enfim, não há prejuízo, né, o direito de propriedade e liberdade. Eu vou juntar o voto. Não há necessidade de, nesse particular, eu me estender. Não vislumbro ainda violação contraditória ou ampla defesa. Apesar de não haver previsão expressa no artigo 100 quanto à manifestação do credor, a necessidade de sua intimação prévia à compensação é medida que se impõe como corolário direto e imediato da garantia esculpida no artigo 5º da lei maior. Quer dizer, isso em nada, digamos assim, infirmaria a duração razoável dos processos. A falta de previsão específica nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 não autoriza a respectiva declaração de inconstitucionalidade, se não apenas quando o máximo sua interpretação conforme para se afastar de qualquer entendimento que importe no menoscabo dessas garantias fundamentais. De qualquer sorte, deve-se notar que a resolução 115 de 2010 editada pelo CNJ para dispor sobre a gestão dos precatórios no âmbito do Poder Judiciário já equacionou devidamente o tema. É que em seu artigo 9º, parágrafo 1º, previu que o juiz da execução somente poderá decidir a respeito da compensação após a manifestação da parte contrária. Então, aqui também não há essa violação, como também, no meu modo, não há esse ultrase à duração razoável dos processos basicamente pelo mesmo vetor. Afirmo ainda que não se argua que o Supremo Tribunal Federal já tenha se posicionado contrariamente à compensação de precatórios. Em verdade, o precedente da DI 3453, citado pelo eminente relator, teve como raça o decidente e a inconstitucionalidade formal do ato impugnado, entendendo que o legislador ordinário não poderia impor condicionantes ao levantamento de valores deprecatórios por parte dos credores, em caso de certidão negativa de débitos tributários, que é uma coisa completamente diferente aqui em relação à compensação que se pretende realizar. A emenda constitucional nº 62, porém, supera esse fundamento, já que erigiu a compensação prévia ao pagamento como regra de estatura constitucional, sem correr no mesmo vício formal. E aqui eu cito o trecho do julgado, que não se volta contra a compensação realizada pela Fazenda Pública, mas sim contra condicionantes impostas à compensação e o acórdão da relatoria da ministra Carmen Lúcia e que assim está redigido em ação direta de constitucionalidade precatória do artigo 19 da Lei Nacional 11.033, afronta os artigos 5º, inciso 26 e 100 da Constituição da República. O artigo 19 da Lei 11.033 impõe condições para o levantamento de valores do precatório devido pela Fazenda Pública. A norma infraconstitucional estatua e condição para a satisfação do direito do jurisdicionado constitucionalmente garantido, que não se contém na norma fundamental. Então, foi por isso que houve a declaração de inconstitucionalidade em relação à compensação, não com quanto o Instituto em si de extinção das obrigações, mas porque havia essa condicionante. Com efeito, após a emenda constitucional, 62, o Instituto da Compensação ganhou sede constitucional, que conduziu a doutrina a reputar superado o vício de forma presente nas tentativas de instituir técnica pela via legislativa infraconstitucional e volto a citar aqui o trabalho do professor escafo na revista dialética de direito tributário. E concluo, também não impõe a declaração de constitucionalidade da sistemática da compensação o fato de já existirem mecanismos administrativos ou judiciais destinados à salvaguarda de créditos titularizados pela Fazenda Pública. Que tal circunstância não significa que o emprego de tais mecanismos em concreto seja sempre a alternativa mais eficiente para o Estado e, portanto, atua a coletividade. Em situações de reciprocidade de créditos e débitos a compensação é o meio ótimo de extinção das obrigações. Nesse cenário a compensação não malfere a coisa julgada material se não apenas prestigia de modo eficiente a pacificação social escopo último da própria jurisdição. Bom, aqui agora eu passo a um outro fundamento que é o último fundamento e que eu já destaco que nesse particular eu acolho a inconstitucionalidade material da emenda 62. Sem embargo, de tudo quanto exposto, eu só o fiz para que os eminentes colegas estivessem opção no momento da votação e também pelo meu dever de ofício de enfrentar todas as questões postas, sem embargo, de tudo quanto exposto, ressalto que a sistemática da compensação inaugurada pela emenda constitucional 62.2009 encontra óbice intransponível na garantia constitucional da isonomia. Na linha apontada pelo eminente ministro relator, ao cobrar o crédito que é titular, a fazenda pública não é obrigada a compensá-lo com o eventual débito dela, fazendo a pública em face do credor contribuinte. E mais, a própria lei, ou seja, aqui é, digamos, uma afirmação que mostra a desigualdade. Então, eu vou repetir. Na linha apontada pelo ministro Ayres, ao cobrar o crédito de que é titular, a fazenda não é obrigada a compensá-lo com o eventual débito dela, a fazenda. Ela compensa só com o débito do particular e não com o débito dela. Quer dizer, ela pode ter um precatório para pagar de 100 e ele pode ter, além de um débito de 60, um crédito de 1 milhão. Então, essa compensação é uma compensação apenas pró-parte, não é uma compensação que atenda ao princípio da isonomia. E o que é pior, a própria lei 6.830, ao disciplinar o procedimento da execução fiscal, veda a compensação, conforme expressamente está inscrito no artigo 16, para o terceiro da lei de execuções fiscais. Ora, as mesmas razões que justificam a compensação dos débitos titularizados pela fazenda, também justificam a compensação dos seus créditos, evidente. Isso, para mim, é mais claro do que a água. Não há razoabilidade mínima na diferenciação das hipóteses. Os valores maiores de justiça e eficiência estão presentes com a mesma intensidade em ambas as situações. Se a compensação de débitos da fazenda evita o ajuizamento de execuções desnecessárias, o mesmo acorre com o particular que é credor do fisco e vê-se executado por débitos tributais ou qualquer outra natureza sem qualquer prestígio. Ao revés, prestigiar apenas o credor fazendário ou, sob outra perspectiva, proteger apenas o devedor público é usar a retórica da justiça eficiente para oprimir o particular. Com essa situação, o Judiciário Brasileiro e o Supremo Tribunal Federal, em especial, não podem, no meu modo de ver, compactuar. Em estudo clássico sobre direito administrativo brasileiro, o jurista Gustavo Birembó enfrentou com precisão o tema das prerrogativas da fazenda pública. E ele, então, traçando uma nova teoria do direito administrativo, destaca que as prerrogativas processuais e materiais da administração pública em sua relação com os cidadãos constituíram, desde os primórdios da disciplina, a matéria-prima básica da qual se nutria e sobre o qual se erigiu o arcabouço teórico do direito administrativo. Todas, sem exceção, justificadas por remissão ao dito princípio da supremacia do interesse público, que hoje é um princípio absolutamente decadente, sobre o interesse particular. Hoje é assente na doutrina constitucional moderna que nenhum interesse público pode sobrepujar um direito individual ainda que singularizado. Ocorre que todas as prerrogativas da administração vistas com desequiparação entre o poder público e os particulares não podem ser justificadas à luz de uma regra de prevalência priorística e absoluta dos interesses da coletividade sobre os interesses individuais. Veja-se a seguir por quê? Em primeiro lugar, porque a máxima preservação dos direitos individuais constitui porção própria do interesse público. Ou seja, o interesse público é o interesse que é composto pelo interesse de todos nós. Esse é o interesse público. Quando a fazenda não quer pagar uma dívida, isso não é interesse público, isso é interesse da fazenda. Não é interesse público isso. Então, a preservação dos direitos individuais constitui uma porção do próprio interesse público são metas gerais da sociedade política juridicamente estabelecidas, tanto a viabilizar o funcionamento da administração pública mediante instituições prerrogativas, bem como também deve preservar e promover da forma mais extensa quanto possível os direitos dos particulares. Assim, esse esforço da harmonização não se coaduna com qualquer regra absoluta de prevalência a priori dos papéis institucionais sobre os interesses individuais e privados. Em segundo lugar, é de sublinhar-se que a isonomia tal como os fins de interesse coletivo cometidos ao poder público também está prevista como norma constitucional. Deste modo, as hipóteses de tratamento diferenciado conferido ao poder público em relação aos particulares devem obedecer aos rígidos critérios estabelecidos pela lógica do princípio constitucional da igualdade. O juízo de constitucionalidade acerca da instituição de prerrogativas processuais à administração pública já foi enfrentado sob a perspectiva da isonomia pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da DI 1753 do Distrito Federal em que se discutia exatamente a validade da ampliação do prazo para a propositura de ações decisórias pelo poder público de dois para cinco anos como fixado na medida provisória número 1577 barra 6 de 1997 e observe o egrégio plenário que na emenda do aresto ficou assentada a conclusão inteiramente pertinente a essa hipótese plenário do Supremo Tribunal Federal a igualdade das partes é imanente ao do process of law quando uma das partes é o Estado a jurisprudência tem transigido com alguns favores legais que além da vetusteis que é aquela ideia de que a supremacia do interesse pode tudo além da vetusteis tem sido reputados não arbitrários por visarem a compensar a dificuldade da defesa e o juízo das entidades públicas se ao contrário desafiam a medida da razoabilidade ou da proporcionalidade caracterizam privilégios inconstitucionais parece ser esse o caso das inovações discutidas de favorecimento unilateral aparentemente não explicável por diferenças reais entre as partes e que somadas a outras vantagens processuais da fazenda pública agrava a consequência perversa de retardar sem limites a satisfação do direito particular já reconhecido em juízo eu não conheço nenhuma jurisprudência que caia de tão bem quanto essa no caso presente essa a DI 1753 ela teve a relatoria do ministro Sepulveda pertença tribunal pleno julgado em 98 e evidentemente com a lucidez a clareza e a exemplariedade da pena do ministro pertence um notável constitucionalista forjado na jurisdição constitucional e se você chegar a que possamos interromper ah eu acho prudente até para mim agradeço a sua me avise para suspender com margutamente a contato do ministro do ministro da pertença que está em jogo na DI 1753 não era a razoabilidade em si da ampliação do prazo para o ajuizamento da ação decisória mas sim a de sua unilateralidade a favorecer unicamente o poder público que conclui o ministro do ministro da pertença admita-se que a burocracia o gigantismo e a consequente lerdeza da máquina estatal explique a dilatação de prazos processuais em dimensões aceitáveis qual o do prazo para responder a multiplicar de 15 para 60 ou a duplicação dos prazos para interposição de recursos mas é difícil dizer o mesmo da disparidade criada pela regra discutida que mantém dois anos o prazo para o particular oferecer ação recisória e eleva para cinco anos o prazo da fazenda pública desse modo para ser razoável e proporcional ao sacrifício imposto a segurança jurídica que a coisa julgada se destina a criar parece que o único reclamar de ambas alterações legislativas é que fossem equânimes bilaterais tratando igualmente as partes dando que uma e outra poderão queixar-se seja da angústia do prazo bienal seja da falta de remédio contra a indenização injusta ou seja o que quis dizer o ministro se a polícia pertence ou a cinco para todo mundo ou dois anos para todo mundo não tem sentido criar prazos diferentes como aqui se diz não tem sentido criar só a fazenda compensa o que é dela e o crédito do devedor não é compensável e a fazenda compensa até dívidas não lançadas em caso não está em debate a razoabilidade da compensação dos créditos inscritos empregatórios tal como já apontado linhas atrás o instituto da compensação e se um instrumento de justiça o que aqui se discute é como na adi 1753 a validade da compensação instituída unilateralmente em proveito exclusivo da fazenda pública e não me parece haver razoabilidade nesta discriminação segundo o magistério professor Celso Antônio Bandeira de Melo é agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado para qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão e exclusão do benefício definido ou com a inserção ou arrendamento do gravame imposto e aqui eu me valia do trabalho do professor Celso Antônio Bandeira de Melo aliás como todos de excelência o conteúdo jurídico do princípio da igualdade publicado na revista dos tribunais 1984 página 49 na hipótese aqui analisada o fator de discrimem natureza pública ou privada do credor devedor não mantém qualquer relação com tratamento jurídico dispensado às partes possibilidade ou não de compensação do crédito de débito de fato se o custo do ajuizamento de execuções fiscais pela fazenda pública é elevado e pode ser evitado pela sistemática da compensação já estou terminando senhor presidente também é verdade que o custo de demandar contra o estado é muito elevado tanto para o indivíduo litigante quanto para a sociedade em geral que arca com todos os custos financeiros ou não da multiplicidade de processos judiciais porque apenas a administração pública quando devedora pode ter seus débitos com seus créditos compensados não há justificativa data máxima venda plausível para tamanha discriminação a medida deve valer para credores e devedores públicos e privados ou acaba por configurar autêntico privilégio odioso por esta razão eu acompanho o ministro relator quanto ao ponto ainda que a partir de uma fundamentação diversas diversa para os fins de declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 na redação conferida pela emenda 62 de 2009 por manifesta ofensa ao princípio constitucional da isonomia corolário elementar do estado democrático de direito tal como prometido pelo artigo 1º capto da construção de 1988 e aqui senhor presidente eu termino esse capítulo para então fazer excelência 9º e 10º 9º e 10º não tenha sido impugnada mas é por efeito consequencial consequencial então veja como meu voto está guardando aquela apreensão que os senhores estavam revelando então o próximo capítulo é relativo a atualização monetária juros de mora que vossa excelência pretende deixar para depois do intervalo a suspensa sessão por 30 minutos vamos sentar por favor declaro reaberta a sessão jurisdicional e devolvo a palavra ao eminente ministro fux para que este prossiga em seu voto senhor presidente e egrégio tribunal pleno e os representantes do ministério público voltando agora retomando o voto eu vou abordar o tema relativo a atualização monetária e os juros de mora na correção do precatório consoante consta da emenda constitucional 62 de 2009 os autores alegam a inconstitucionalidade material do novo regime de atualização monetária e dos juros moratórios no precatório previsto parágrafo 12 do artigo 100 e nos parágrafos primeiro inciso 2 e 16 do artigo 97 do ADCT sustentando eu vou me eximir da leitura do texto legal que todos têm mas se quiserem eu posso ler o texto legal que está sendo impugnado é melhor talvez seria interessante porque o texto é grande então vou então eles impugnam essa atualização monetária do juros de mora no precatório previsto parágrafo 2 do artigo 100 que tem a seguinte redação a partir da promulgação da emenda constitucional atualização dos valores de requisitórios após a sua expedição até o efetivo pagamento independentemente de sua natureza será feita pelo índice oficial de remuneração básica da cadeneta de poupança e para fins de compensação da mora incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a cadeneta de poupança ficando excluída a incidência de juros compensatórios alego ainda sobre esse sobre esse título de atualização monetária e juros a inconstitucionalidade dos artigos para o primeiro inciso segundo e dezesseis do artigo noventa e sete do adct que tem a seguinte redação os estados distrito federal os municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo optarão por meio de ato do poder executivo dois pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 anos caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o parágrafo segundo deste artigo corresponderá anualmente ao saldo total dos precatórios devidos acrescido do índice oficial de remuneração básica da cadena de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a cadena de poupança para fim de compensação da mora excluído a incidência de juros compensatórios diminuído das amortizações e dividido pelo número de anos restantes no regime especial de pagamento parágrafo décimo sexto a partir da promulgação desta emenda constitucional a atualização de valores de requisito até o efetivo pagamento independentemente de sua natureza será feita pelo índice oficial de remuneração básica da cadeneta de poupança e para fins de compensação da mora incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a cadeneta de poupança ficando excluída a incidência de juros compensatórios então como se pode verificar aqui esse texto da emenda que é atacado trata de juros e correção monetária e os índices aplicáveis sustenta-se em primeiro lugar a configuração de ofensa ao direito de propriedade na medida em que o atual índice de remuneração da cadeneta de poupança taxa referencial por ser muito inferior ao IPC acarretará brusca redução do valor dos créditos judiciais com a perspectiva de que a inflação corro o valor do crédito no decurso dos anos a que se refere o regime especial do artigo 97 do ADCT assim o índice eleito não recompõe o poder aquisitivo da moeda caracterizando-se violação à isonomia diante da utilização pelo poder público da taxa selic para seus créditos afirmando-se ainda que tal regime ensejará a ineficiência e a imoralidade administrativa na medida em que estimulará condutas protelatórias do poder público para que se beneficie economicamente da discussão judicial estariam violados também a garantia da coisa julgada e o princípio da separação de poderes por quanto consoante inicial independentemente do critério adotado na sentença a partir da expedição do precatório quer dizer a sentença pode ter um critério a partir da expedição do precatório fluirá o índice fixado no texto da constituição com a emenda 62 o que cerceia o campo de atuação do poder judiciário motivo pelo qual requer subsidiariamente a declaração de interpretação conforme a fim de serem respeitados os critérios fixados na coisa julgada então de duas uma ou por violação do princípio da igualdade declarar-se inconstitucional ou dar uma interpretação conforme respeitando os casos em que o índice é fixado por decisão transitada e julgada a ordem dos advogados do Brasil requer também e aqui interessante porque talvez seja o único caso que eu tenha visto até hoje pelo menos nesses dois anos de acumulação de pedidos mas acumulação de pedidos conexos não com base na mesma lei veja que interessante porque o fundamento da lei é essa emenda constitucional é uma lei que se baseia exatamente nessa emenda então a ordem dos advogados requer também petição que seja conhecida a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5º da lei 11.960 que antes mesmo da entrada em vigor da emenda constitucional 62 alterou a redação do artigo 1º F da lei 9494 para prever a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros da cadeneta de poupança para as condenações judiciais da fazenda pública então já essa lei exatamente incidindo no mesmo vício da violação da igualdade e também da coisa julgada ela passou com a alteração dessa lei a prever o seguinte nas condenações impostas à fazenda pública independente de sua natureza para fins de atualização monetária remuneração do capital e compromessação da mora haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à cadeneta de poupança então é não há como subsistir essa lei sem a emenda que lhe deu o fundamento quer dizer muito embora o fundamento tenha sido posterior isso significa dizer que a constituição recepcionou esse comando o eminente ministro relator assentou a inconstitucionalidade parcial do parágrafo 12º do artigo 100 da constituição para afastar a expressão índice oficial de remuneração da caneta de poupança quanto a atualização monetária dos créditos e precatórios e para afastar a expressão independentemente de sua natureza quanto ao índice de juros moratórios incidentes sobre precatórios de natureza tributária entendendo que ele assiste razão em parte pelo que nesse ponto eu o acompanho nos seguintes termos quanto à disciplina da coerção monetária dos créditos inscritos em precatório a emenda condicional 62 fixou como critério o índice oficial de remuneração da cadeneta de poupança ocorre que o referencial adotado não é idôneo a mensurar a variação do poder aquisitivo da moeda não estou falando novidade nenhuma isso porque a remuneração da cadeneta de poupança é regida pelo artigo 12 da lei 8.177 com a atual redação dada pela lei 12.703 é fixada ex ante a partir de critérios texos em nada relacionados com a inflação empiricamente considerada já se sabe na data de hoje quanto irá render a cadeneta de poupança e é natural que assim seja pois afinal a poupança é uma alternativa de investimento de baixo risco no qual o investidor consegue prever com segurança mais de seu retorno de capital a inflação por outro lado é fenômeno econômico insuscetível de captação a priorística isso em todos os manuais de economia a primeira frase é essa e nós que nem temos esse conhecimento interdisciplinar sabemos digamos assim como uso para o ministro daí porque os índices criados especialmente para captar o fenômeno inflacionário são sempre definidos em momentos posteriores ao período analisado como ocorre com o índice de preço ao consumidor amplo IPCA divulgado pelo IBGE e o índice de preço ao consumidor IPCA divulgado pela FGV Fundação Getúlio Vargas a razão disso é clara a inflação é sempre constatada ex post facto de sorte que todo índice definido ex ante é incapaz de refletir a efetiva variação de preços que caracteriza a inflação é o que ocorre na hipótese dos autos a prevalecer o critério adotado pela emenda 62 os créditos inscritos e precatórios seriam atualizados por índices prefixados independentes da real flutuação de preços apurados no período de referência assim o índice oficial de remuneração da cadeia de poupança não é efetivamente critério adequado para refletir o fenômeno inflacionário destaco que nesse juízo não leva em conta qualquer consideração técnico econômica que implique usurpação pelo Supremo Tribunal Federal de competência própria dos órgãos especializados não se trata de definição judicial de índice de correção essa circunstância já rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evidente transcenderia as capacidades institucionais do Poder Judiciário que é uma crítica que hoje em dia se faz que o Poder Judiciário por vezes não tem capacidade institucional para decidir determinados temas que tem digamos assim um enfoque interdisciplinar sucede que em primeiro lugar o Supremo Tribunal Federal não atua ex-ofício só atua provocada então é obrigado a prestar a tutela judicial nós não nos intrometemos em absolutamente nada e quando nós verificamos que não temos capacidade institucional ou admitimos a intervenção do Amico Escuro ou realizamos uma audiência pública de sorte que nós não estamos aqui analisando a economia de forma alguma nós estamos trazendo um fato notório que independe de provas e também digamos assim um fato constatável pelos índices e pelas entidades que o governo se baseia não obstante a hipótese aqui é outra de respeito à idoneidade lógica do índice fixado pelo constituinte reformador para capturar a inflação e não do valor específico que lhe deve assumir o índice para determinado período eu reitero não se pode quantificar em definitivo um fenômeno essencialmente empírico antes mesmo de sua ocorrência vamos imaginar por exemplo fica fixado lá um índice na cadeira de poupança e vê uma inflação como nós tivemos naquela época dos planos econômicos em que vários adquirentes por exemplo de bens estrangeiros que foram adquiridos em correspondência a moeda estrangeira que foram surpreendidos com uma supervalorização daquela moeda então não se pode fixar antes algo que você vai pagar depois a inadequação do índice aqui é auto evidente qual aparece a conclusão e aqui sim apenas digamos assim para esclarecer o voto com um argumento indisciplinar eu trouxe a conclusão a reportagem esclarecedora veiculada em 21 de janeiro desse ano pelo jornal especializado valor econômico na matéria intitulada cuidado com a inflação o periódico aponta que o rendimento da poupança perdeu para a inflação oficial medida pelo IPCA mês a mês desde setembro de 2012 e ilustra quem investiu mil reais na caderneta em 31 de junho de 2012 fechou o ano com poder de compra equivalente a 996 reais e 40 centavos ganham da inflação apenas os depósitos feitos da caderneta antes de 4 de maio com retorno de 6% para os outros vale a nova regra definida no ano passado que é de rendimento equivalente a 70% da meta para a Selic ou seja 5,75% em suma a manifesta discrepância entre o índice oficial de remuneração de cadeiras de poupança e o fenômeno inflacionário de modo que o primeiro não se presta a capturar o segundo o meio escolhido pelo legislador constituinte remuneração da caderneta de poupança é portanto inidônio a promover o fim a que se destina a traduzir a inflação do período não bastasse essa constatação é de se ver que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a taxa referencial não reflete a perda do poder aquisitivo da moeda ao julgar a DIN 493 da relatoria do eminente ministro Moreira Alves o plenário desta corte entendeu que o aludido índice não foi criado para captar a variação de preços na economia daí seria insuscetível de operar como critério de atualização monetária e aí eu trago assim um trecho bem expressivo do voto sua excelência que eu vou evitar a leitura até porque é um voto memorável do conhecimento de todos assentada a premissa quanto a inadequação do aludido índice mistério enfrentar a natureza do direito à correção monetária na linha já exposta pelo ministro Carlos Ares de Brito a finalidade da correção monetária enquanto instituto de direito constitucional não é deixar mais rico o beneficiário nem mais pobre o sujeito passivo de uma obrigação de pagamento é deixá-los tal como qualitativamente se encontravam no momento em que se firmou a relação obrigacional daí que a correção monetária de valores do tempo é circunstância que recorre diretamente do núcleo essencial do direito de propriedade porque às vezes a violação ela é periférica mas essa violação é diretamente ao núcleo do direito de propriedade então devolvendo menos que deveriam devolver corrigem-se valores nominais para que permaneçam com o mesmo valor econômico ao longo do tempo diante da inegável inflação a ideia é simplesmente preservar o direito original em sua genuína extensão nesse sentido o direito à correção monetária é reflexo imediato da proteção da propriedade deixar de atualizar valores pecuniais ou atualizá-los segundo critérios evidentemente incapazes de capturar o fenômeno inflacionário representa aniquilar o direito de propriedade dos credores precatórios em seu núcleo essencial tal constatação implica a pronúncia de inconstitucionalidade parcial da emenda constitucional 62 barra 90 de modo a afastar a expressão índice oficial de remuneração da cadeneta de poupança introduzida no parágrafo segundo do artigo 100 da lei maior como critério de correção monetária dos créditos inscritos em precatório por violação ao direito fundamental de propriedade previsto no artigo 5º inciso 12º da constituição federal inegável então direito fundamental inegável limite material a que se referiu o ministro teoria cláusula pétrea ao poder de reforma da constituição nos precisos termos do artigo 60 parágrafo 4º da constituição federal quanto ao regime dos juros moratórios incidentes sob condenações judiciais da fazenda pública a emenda constitucional 62 2009 também fixou como critério de qualificação o índice de remuneração da cadeneta de poupança segundo os requerentes na ordem dos advogados do Brasil essa situação configuraria um traje a isonomia entre o Estado e os cidadãos por quanto o poder público é importante que se destaque isso teria seus créditos corrigidos pela taxa selic cujo valor de fato supera o rendimento da população de poupança notadamente após as novas regras do seu funcionamento editadas em maio de 2012 pela sistemática em vigor a cadeneta de poupança tem a remuneração composta de duas parcelas a básica dada pela TR e a adicional cujo montante varia em função da taxa selic da seguinte forma 5% ao mês enquanto a meta da taxa selic for superior a 8,5% e 70% da meta da taxa selic ao ano mensalizada vigente na data de início do período de rendimento enquanto a meta da taxa selic só nos números já se verifica isso ao ano for igual ou inferior a 85% assim é que a atual remuneração da cadena de poupança é sempre e sempre inferior à taxa selic o que reforça os argumentos de violação na isonomia entre o Estado e o particular sem embargo das diferentes visões sobre o tema a análise da constitucionalidade do dispositivo requer atenção até jurídica encampada pela Suprema Corte isso é importante esse aspecto do julgamento do recuncionário 453740 da relatoria do ministro Gilmar Mendes naquela oportunidade você será de se lembrar ministro Celso discutir essa constitucionalidade da antiga redação do artigo 1º F da lei 94 de 97 que estabelecer que os juros moram nas condenações impostas à fazenda pública para pagamento de verbo remuneratórios devidos a servidores e empregados não poderão ultrapassar o percentual de 6% aquela redação antiga o sério da controvérsia era saber se o aludido patamar de juros violava o princípio constitucional da isonomia o táticos mutantes é o que nós estamos tratando aqui na medida em que o quadro civil remeter à legislação tributária fixar como regra geral o percentual de 12% ao ano para fins de compensação da mora diante desse cenário enquanto os devedores de geral se sujeitavam ao código civil e ao código tributário nacional a administração pública quando estivesse em mora perante seus servidores e empregados estaria obrigada a pagar juros pela metade do percentual codificado configurando suposto privilégio odioso que era aí o código civil determinou essa extensão para os débitos tributários enquanto a lei 9494 estabelecia que a fazenda pública só poderia pagar juros de 6% então como se posicionou o Supremo nessa contenda posta as teses jurídicas perante o Supremo prevaleceu o entendimento do ministro Gilmar Mendes foi relator quanto ao referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares consoante suas razões o relevante é investigar a igualdade em cada relação jurídica específica como verbo e graça tributária estatutária processual contratual etc e não a partir de uma dicotomia genérica hoje absolutamente inaceitável entre poder público e cidadão assim é que o Estado e o Particular devem estar sujeitos à mesma disciplina em matéria de juros no contexto de uma relação jurídica de igual natureza nesse sentido o Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade da limitação dos 6% ao ano com o índice de juros moratório de verbas devido a servidores empregados e agora atenção como o Supremo se pronunciou desde que reconhecido que a limitação também deverá ser observada pela Fazenda Pública na cobrança de seus créditos decorrentes de verbas remuneratórias indevidamente pagas a servidores e empregados públicos fixando-se os juros moratórios em 6% ao ano de modo que o crédito débito tenha um tratamento idêntico entre a Fazenda Pública e seus empregados e servidores no tocante à fixação dos juros moratórios em respeito ao princípio da igualdade a mesma lógica se aplica na hipótese invertida nesses autos o ponto fundamental é que haja o mesmo regime de tratamento quanto ao juros moratório para o credor público e para o credor privado em cada relação jurídica específica que integrem ocorre que a época do julgamento do recurso extraordinário 453740 que é esse que teve a relatoria solução magnífica do ministro Gilmar Mendes o valor dos juros moratórios devidos pela Fazenda Pública dependia da disciplina legal de cada relação jurídica de que fosse parte como apontou o ministro Gilmar Mendes não havia tratamento constitucional da matéria com o advento da emenda o valor dos juros moratórios devidos pela Fazenda passou único passou a ser único para toda e qualquer relação jurídica que faça parte da administração então a luz das premissas já definidas pela Código dois são os caminhos possíveis entender que a emenda constitucional ou delimitar no plano constitucional o valor único dos juros moratórios devido pela Fazenda em razão de débito oriundo de sentença judicial a despeito da natureza jurídica discutida é válida desde que necessariamente implique o mesmo valor de juros devido pelo particular à Fazenda em razão de débito oriundo de sentença judicial ex-vido o princípio da isonomia ou então dois entender que a emenda 62 não é válida porque deixou de alterar o regime dos juros moratórios devido pelos particulares atualmente regidos por diplomas infraconstitucionais que estabelecem patamares diferentes quanto ao respectivo cálculo então o mesmo vício material sobre esse enfoque dos juros e da coisa monetária propõe que a melhor exegésimo dispositivo impõe a observância da hierarquia das fontes dado que segundo o plenário do Supremo Tribunal Federal os critérios de fixação dos juros moratórios devem ser idênticos para a Fazenda Pública e para o cidadão a depender da natureza da relação jurídica em jogo havendo divergência entre os índices previstos pelo ordenamento para a mesma situação deve-se prestigiar aquele critério que esteja albergado por dispositivo de maior magnitude hierárquia o que eu quero dizer é o seguinte como o Supremo Tribunal Federal entendeu que em relações jurídicas da mesma natureza ou os juros são iguais para todos ou então eles são baixos para todos ou altos para todos a mesma tese deve ser utilizada aqui agora com mais razão porque agora tem um fundamento constitucional e hierarquicamente a Constituição estabelece que os juros em prol da Fazenda devem ser de 12% então uma interpretação conforme deve levar à luz do princípio da isonomia que os juros para o particular também seja de 12% porque pode ocorrer que essa compensação seja chancelada se a compensação for chancelada isso vai fazer diferença em caso os juros moratóis incidentes sobre condenações judiciais foram fixados para o devedor público de forma genérica no plano constitucional devem ser portanto aplicados de forma igualmente genérica tal como preconizado pelo ministro Gilmar Mendes no recurso ordinário aos devedores particulares da Fazenda quanto a débitos fixados por sentença judicial prevalecendo sobre quaisquer leis específicas que dispõem de forma diferente sobre o tema as quais perderam sua validade com o advento da emenda 62 obedecer a hierarquia das fontes jurídicas entendimento em contrário no sentido de censurar a emenda por não observar os índices infracondicionais aplicáveis ao devedor privado tem o grave inconveniente de condicionar a validade da emenda condicional à disciplina ordinária do tema que sequer é objeto da ação direta é nítida aí a subversão da hierarquia das fontes do direito brasileiro em cujo ápice figura a carta magna da república tão forte nessa tese jurídica aliás acolhida pela corte do julgamento do recurso ordinário 453 740 da relatoria do ministro Gilmar Mendes entendo que os mesmos critérios de fixação de juros moratórios devem prevalecer para devedores públicos e privados nos limites da natureza de cada relação jurídica analisada com a edição da emenda 62 a questão do índice específico até então tratada pela legislação ordinária ganhou foros constitucionais ainda que por norma endereçada apenas ao devedor público quer dizer essa questão dos juros acabou sendo tendo base na constituição destarte mas se o código civil pode dispor sobre os juros o que a constituição não pode destarte havendo o índice constitucional bem definido para todas as condenações judiciais da fazenda pública este deve ser também aplicado ao devedor particular na exata extensão do que aplicado ao poder público então aqui é divergindo do ministro relator em parte para rejeitar a aguição de inconstitucionalidade para o 12º artigo 100 com a redação dada pela emenda 62 eu proporia uma interpretação conforme que desse a mesma solução do recurso ordinário os juros serão extensivos aos particulares esses fixados pela constituição federal então só nessa parte eu divergiria por fim à luz das premissas já delineadas repito procedente em parte pedido de constitucionalidade por arrastamento da nova redação conferido o artigo 1f da lei 9494 quer dizer aquela lei que repisa a emenda constitucional que agora nós estamos sugerindo propondo a declaração de constitucionalidade ela vai perder o fundamento constitucional a ação declaratória de constitucionalidade apesar de ter suas especificidades ela não é digamos assim refratária a uma acumulação de pedidos não há impossibilidade jurídica de se pedir a declaração de constitucionalidade de uma emenda e uma lei que tem o mesmo substrato então eu acho que entendo que a ordem dos advogados do Brasil tem toda a razão para por arrastamento declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo que reproduz o mesmo dispositivo da emenda constitucional passo agora passo agora passo agora a questão do regime especial de pagamento então não estão ficando de fora nenhum dos dispositivos então o raciocínio está sendo encadeado no sentido das conclusões que eu vou propor no que concerne ao regime especial de pagamento agora nós estamos nesse tópico autorizado pelo parágrafo 15º artigo 100 da constituição de 88 e detalhado transitoriamente no capítulo nos parágrafos do artigo 97 do ADCT alegam os autores que a emenda constitucional 62 teria instituído um verdadeiro quer dizer essa expressão eu estou reproduzindo uma expressão da petição estou reproduzindo uma expressão da petição que também não é uma expressão passível de ser riscada eu só estou querendo atribuir a autoria dela então alega os autores que a emenda constitucional 62 de 2009 teria instituído um verdadeiro calote oficial impulsionando o cenário já traçado pelos parcelamentos previstos nos artigos 33 e 78 do ADCT os argumentos dos pontos suscitados pelos autores nessa passagem são também em grande número e reclamam sistematização a fim de permitir a precisa compreensão da controvérsia em primeiro lugar sustentos que a demora na execução em até 15 anos ou mesmo indefinidamente de acordo com a sistemática dos parágrafos primeiro segundo e décimo quarto do artigo 97 do ADCT bem como do artigo 4 do corpo da emenda implicaria a violação às garantias da duração razoável do processo previsto no artigo 5 88 da Constituição Federal da efetividade da tutela judicial artigo 5 inciso 35 e do devido processo legal artigo 5 54 além de ofender o princípio da separação de poderes e agora eu vou fazer a leitura desses dispositivos que eles alegam essas violações a esses cânones constitucionais e por que alegam essa violação a duração razoável a efetividade da prestação judicial a violação do devido processo legal e a separação de poderes porque assim dispõem os parágrafos primeiro segundo e décimo quarto do artigo 97 do ADCT parágrafo primeiro os estados o distrito federal os municípios sujeitos ao regime especial de que trata este artigo optarão por meio de ato do poder executivo um pelo depósito enquanto especial do valor referido pelo parágrafo segundo deste artigo ou dois pela adoção do regime especial pelo prazo de até 15 anos caso em que o percentual seja depositado na conta especial a que se refere ao parágrafo segundo deste artigo corresponderá anualmente ao saldo total dos precatórios devidos acrescidos do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e dos juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança para fins de compensação da mora excluída a incidência dos juros compensatórios diminuído das amortizações e dividido pelos anos restantes no regime especial de pagamento parágrafo segundo para saudar os precatórios vencidos a vencer pelo regime especial os estados distrito federal os municípios deverão depositar mensalmente em conta especial criada para tal fim um doze avos um doze avos se for esse regime o ministro Ayres de Brito citou um exemplo que se for esse percentual em alguns municípios pode-se chegar até 85 anos para receber o precatório para saudar os precatórios vencidos então um doze avos parágrafo décimo quarto para os estados e para o distrito federal para os estados mantido o mantido fixo até o final o prazo é que se refere para o parágrafo 14 e 17 para os estados e para o distrito federal há de no mínimo um e meio um inteiro e cinco décimos para os estados da região norte no odeste centro-oeste além do distrito federal ou cujo estoque de precatórios pendendo das suas administrações direto e indireto corresponder até 35% isso vai ser vai representar o dinheiro que vai ser repassado para pagar os precatórios pelos valores pelas datas quer dizer se ficar só no percentual o ministro Ayres num cálculo prodigioso calculou para daqui a 80 anos e aqui então sob esse mesmo enfoque estabelece os percentuais a leitura desses percentuais eu entendo de necessário e cansativo o artigo quarto do corpo da emenda o parágrafo 14 ainda diz o seguinte o regime especial de pagamento de precatórios previsto no inciso primeiro vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados nos termos do parágrafo segundo ambos deste artigo ou pelo prazo fixo de até 15 anos no caso de opção prevista quer dizer eu sinceramente até isso é algo que não se pode nem impor se o poder público pode optar entre 85 anos e 15 anos evidentemente que eu não tenho muitas dúvidas sobre essa opção não o artigo quarto do corpo da emenda que também é atacado dispõe o seguinte a entidade federativa voltará a observar somente o disposto no artigo 100 da Constituição Federal 1 no caso de opção pelo sistema previsto no inciso primeiro do parágrafo primeiro do artigo 97 quando o valor dos precatórios devido for inferior ao dos recursos destinados ao seu pagamento então já há aqui uma previsão que o dinheiro não vai dar dois no caso de opção pelo sistema previsto no inciso segundo do artigo 97 no caso de opção pelo sistema previsto no inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo 97 do ato das exposições finais até o final do prazo aqui tem que esperar o prazo passar de qualquer maneira se fizesse opção entre 15 e 85 anos verbo e graça porque esse foi um exemplo que o ministro Carlos Aires muito bem pensou da lógica do seu voto com a qual eu concordo segundo a inicial com efeito as razões que justificam a imperabilidade dos bens públicos não são suficientes a autorizar a fragilização da eficácia das decisões do poder judiciário de modo a fracionar em até 15 anos as indenizações devidas pela fazenda pública sacrificando os direitos individuais sem amparo na razoabilidade de outro lado a definição do percentual fixo da receita corrente líquida para o pagamento dos precatórios adct 97 parágrafos 2 1 e 2 representaria contingenciamento indevido e desproporcional de valores 1% por exemplo isso não é nada condicionando a vontade do devedor o cumprimento das ordens judiciais e sem atentar para o dever de pagamento integral dos precatórios pendentes em descompromisso com a cláusula constitucional do estado de direito depois ele é democrático primeiro é um estado de direito democrático e democracia não é pagar quando quiser além disso alegam os autores que haveria também constitucionalidade na desvinculação parcial no regime do artigo 97 da observância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios como critério para pagamento dos débitos judiciais restrita ao percentual definido no parágrafo sexto do dispositivo 97 que assim versa pelo menos 50% dos recursos que tratam o parágrafo primeiro e segundo deste artigo quer dizer 50% dos míseros recursos o adjetivo é meu serão utilizados para pagamento dos precatórios em ordem cronológica de apresentação respeitadas as preferências definidas no parágrafo primeiro para os requisitórios do mesmo ano e no parágrafo segundo do artigo 100 para requisitórios de todos os anos nos termos do texto constitucional o restante dos valores depositados durante o regime especial segundo o parágrafo oitavo pode ser utilizado em leilões de precatórios no pagamento de precatórios de acordo com a ordem crescente de valor e ainda em acordos diretos com credores através de câmaras de conciliação conforme previsto o parágrafo oitavo do artigo 97 eu leio o parágrafo oitavo a aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por estados distrito federal e municípios devedores por ato do poder executivo obedecendo a seguinte forma que poderá ser aplicada isolada ou simultaneamente um destinados aos pagamentos dos precatórios por meio de leilão dois destinados ao pagamento à vista de precatórios não quitados na forma do parágrafo sexto em ordem única e crescente de valor por precatório três destinados ao pagamento por acordo direto com os credores na forma estabelecida por lei própria da entidade devedora que poderá prever a criação e forma de funcionamento de câmara de conciliação neste cenário sustenta inicial que os mecanismos ao estimularem a redução de valores que os credores fazem jus resultam em violação à garantia da coisa julgada e ao princípio da separação de poderes configurando verdadeira banca de negociata e absoluto amesquinhamento da autoridade do comando judicial vendo-se o cidadão coagido a aderir sob pena de frustração de qualquer perspectiva plausível de percepção do crédito que lhe é devido se não fizer se não aderir a esse regime haveria ainda ofensa à igualdade ao eleger seu menor valor como critério subsidiário para os casos em que não for possível identificar a precedência cronológica entre os credores no que toque evidentemente a parcela de recursos submetida a tal critério artigo 97 parágrafo 7 da DCT do ADCT nos casos em que não se pode estabelecer a precedência cronológica entre dois precatórios evidentemente quase que intuitivo isso pagar-se-á primeiramente o precatório de menor valor está dentro da ideologia do pacote aqui pois segundo a inicial não haveria nenhuma pertinência lógica a justificar a tal discriminação entre credores igual a situação por fim alega-se também violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido na submissão ao regime especial daqueles precatórios que já haviam sido incluídos nos parcelamentos previstos no artigo 33 e 78 do ADCT conforme determina o parágrafo 15 do artigo 97 os precatórios parcelados na forma do artigo 33 e do artigo 78 deste ato de disposições constitucionais transitórias ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime especial com valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório bem como o saldo dos acordos judiciais e extras judiciais diferindo ainda mais no tempo a satisfação de tais créditos o ministro relator acolheu as impugnações para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 15 do artigo 100 e do artigo 97 do ADCT introduzidos pela emenda constitucional 62 assentando a invalidade da moratória sob argumento de violação do estado de direito ao devido processo legal ao livre e eficaz acesso ao poder judiciário e a duração razoável do processo entendo que lhe assiste razão neste ponto motivo pelo qual o acompanho na integralidade aqui senhor presidente eu vou iniciar uma longa digressão acerca da inconstitucionalidade desse regime especial essa digressão ela vai ela contém escritos até 41 até a página 54 e depois então eu faço uma conclusão que vai da página 55 até a página 59 então na realidade nós temos 18 páginas ainda e aqui no intervalo em razão da 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 sessão eleitoral é convencionou-se que eu é estagnasse a leitura do meu voto às 18 horas isso é impossível eu não vou conseguir parar no meio do raciocínio então eu consulto a vossa excelência se não seria mais razoável eu estou acompanhando o ministro Ais de Brito na inconstitucionalidade desse regime especial e vou dar minhas razões essas razões são longas talvez fosse o ideal eu poder continuar essas 18 páginas no início da sessão da semana seguinte e falta e vossa excelência então no exercício da sua faltam muitas páginas ainda faltam e eu não vou suprimir uma linha porque vai tirar completamente pelo menos 18 pelo menos 18 se ele tirar alguma pelo menos 18 eu acho que a sugestão do ministro Fux é extremamente razoável ela é uma solução até razoável para a corte para a corte explicitar as razões pelas quais está digamos assim acolhendo o voto do ministro Aires e nessa parte por isso é que eu subito a vossa excelência eu estou pronto para qualquer opção de vossa excelência eu não vossa excelência acha conveniente suspender o seu voto neste momento acho para continuar na próxima quarta-feira então está bem todos estão de acordo o plenário está de acordo então está encerrada a sucessão e aí a sucessão e aí Obrigado.